Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Gravem essa imagem, vocês vão entender daqui a pouco este vídeo. De imediato eu peço caso goste do vídeo, deixe um joinha e se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Este aqui é o viaduto e aqui está a linha férrea da Vale. Então pessoal, é uma atualização nesse dia de hoje sobre esse trecho chamado Complexo Severo, tirando aqui para mostrar para vocês bem próximo o local onde nós estamos, que é a antiga, é a BR-381, porém o trecho que está interditado desde outubro de 2022. Como a empresa Brasil está fazendo a obra na cabeceira da ponte do viaduto, nós imaginamos que de repente poderia liberar este trecho da BR-381 para poder fazer a obra de recuperação das trincas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente já pode notar que existe uma água que passa sobre a via e começa já, a gente começa a entender que não vai dar certo. O melhor, que não é que é possível fazer desviar o trânsito para este ponto. Mas você pode deixar o seu comentário, caso pense diferente, diante das imagens que estamos mostrando para vocês. Aqui, olha, a nossa esquerda está o Complexo Severo e já, já vou mostrar para vocês. Primeiro, nós estamos fazendo uma avaliação da possibilidade de ser utilizado esse trecho enquanto fazem a obra que está nesse ponto aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou levar vocês mais próximo, mas parece-me que é neste ponto aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui está o quebra-mora, não é após o redutor de velocidade. Aí o veículo reduz a velocidade. Talvez eu tenha que realmente... Talvez não. Eu vou levar vocês até o ponto em que está a trinca. É onde está passando esse veículo aí agora, olha. E a empresa Brasil estava fazendo, estava jogando terra nesse local. Deixa eu aproximar aqui. E já voltaram até mesmo com o guarda-reio. Então, parece-me que deu por encerrado. Mas nós vamos chegar até lá. É só você acompanhar o vídeo e depois você pode colocar a sua opinião. Então, por enquanto, nós estamos tentando ver esta possibilidade de liberação deste trecho. Eu já começo a achar que não terá como liberar, tá, pessoal? Olha outro ponto aqui. Isso aqui é uma recuperação que foi feito porque abaixo está a linha férrea da Vale. Então, é muita areia. Apesar de que, né, pessoal, areia é fácil de ser retirado. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma imagem agora, próximo. Uma imagem que eu fiz através da câmera, instalada em meu capacete, quando estávamos vindo para cá. Acompanhe aí. Então, pelas imagens que vocês estão vendo, através da câmera do capacete da moto, tudo indica que está bem ruim todo este trecho. Eu acredito que se tivesse a intenção de liberar, certamente, já teriam feito algumas melhorias. Não, não. Mas vocês vejam aí que não existe esta ideia, não, tá? Não existe esta ideia. Vamos fazer o seguinte, voltando agora para as imagens, através da lente do drone. Temos dito outras vezes, né, pessoal, que é só mesmo um drone para vocês conhecerem de perto essas melhorias. Aqui foi feito o jateamento de concreto neste talude. Hoje, obra concluída pela Vale, porque a linha férrea passa bem próximo, né? Linha duplicada. Então, a necessidade de garantir que não pare o transporte de minério de ferro. Mas é isso mesmo. Um pouco mais à frente, mostrando para vocês também um outro ponto de interesse. E a gente sempre gosta de mostrar essas imagens, porque você que passa de viagem, não consegue ver, né? Passa em seus veículos, não consegue ver estas maravilhas. Olha só que top. Muito bacana, né, pessoal? Show mesmo. Olha só. Então, vou fazer o seguinte. Nós vamos subir agora para mostrar um outro ponto. Você pode acompanhar muitos vídeos sobre recuperação de rodovias, sobre obras, nas rodovias, acompanhando o nosso canal. Eu disse para vocês que esse trecho aqui, olha, o Complexo Severo, que são três quilômetros, ele foi liberado em outubro de 2022. Nós temos imagens aqui também de abril de 2020, como que era só um esqueleto. Tudo isso aqui. Saudando, Adão Martins, Wesley Souza, Lienay, Uber José do Egito, amigos que estão sempre prestigiando e assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Vamos atravessar aqui a rodovia. Também quero agradecer o casal aventureiro, meu amigo Antônio, lá de Patinga. Muito obrigado, Antônio. Vocês notam que mais abaixo, o rio Piracicaba, bem seco. E o que acontece, pessoal? A represa Severo, ela recebe água também do rio Piracicaba, lá em Antônio Dias. E essa água represada para alimentar as turbinas da usina de Sacarvalho. Girando aqui, para mostrar aqui mais de perto, deixa eu subir um pouquinho aqui. Porque nós estamos bem baixo aqui, bem abaixo do viaduto. E acaba correndo o risco de perder o sinal. Aí está olhando. Aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, para mostrar para vocês uma curiosidade. Essas vigas, elas não são apoiadas diretamente sobre os pilares, tá? Tem uma borracha chamada Neopremi, que evita o atrito direto, a ferragem com o concreto. Aqui, as placas, que garantem a segurança da cabeceira da ponte, tá vendo? Do viaduto. Elas têm esse formato para garantir o encaixe. E aqui, pessoal, é onde a empresa Brasil jogou terra. Vamos ver como que fizeram isso aqui. E já voltaram com o guarde-reio. Será que é só isso mesmo? Porque tem umas fissuras aqui, pessoal, que causaram, né? O solo ficou, cedeu e causou umas fissuras aqui neste local. Tá vendo aqui? Olha. Será que é só isso mesmo, então, que vão fazer? A gente imagina o seguinte, né? São engenheiros renomados, que não fariam uma melhoria, sem ter a certeza, que está garantido. Olha, a fissura, tá vendo? Então, talvez fizeram avaliação e chegaram à conclusão que não terá necessidade de interditar. Por especulação, mas você pode deixar o seu comentário. Se voltaram com o guarde-reio, entende-se que aqui está terminado. Bom, é o que a gente vê aqui, né, pessoal? Um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, nós mostramos no início do vídeo, é este local aqui, olha, onde funcionava a estrada anterior a outubro de 2022. E 22, tá vendo? Aqui, olha. Neste pedaço aqui, funcionando pista simples, mão dupla, Porque parecem que a obra oficial contempla retirar este talude que nós estamos vendo aqui, olha, para fazer a duplicação, tá? Porém, fica muito próximo. A base da linha ferra é da Vale. Bom, acho que eu falei tudo para vocês, esse caminhão em direção a Belo Horizonte, Os dois caminhões aqui em direção ao Vale do Aço, BR-381, lote 3, Que tudo indica que será duplicado o lote 3, tá? Um forte abraço a todos, e no mais, tudo de bom para vocês! Um forte abraço a todos, e no mais.